Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal Já arrumei minha cama, né? Como vocês viram Que a primeira coisa que eu gosto de fazer é organizar meu quarto Porque eu me sinto bem assim, gente Organizo meu quarto, a loucinha lavada As coisas no lugar, eu já sinto aquela paz Já vou fazendo as coisas mais devagar no meu tempo, né? Até porque eu tenho uma criança pequena, solicita muito Agora ela saiu ali com a minha mãe Mas tem hora que é mamãe, mamãe Não tem jeito, né? Hoje eu vim contar uma novidade aqui pra vocês, tá? De primeira mão Porque tem muitas meninas aqui, antigas no canal, né? Que acompanham a gente desde o comecinho Viu a Yasmin pequena Viu a engravidada Raíssa Tá vendo a evolução da Raíssa? A Raíssa crescendo, né? Raíssa faz 4 anos agora em novembro E Yasmin faz 15, gente Em janeiro, sim E Yasmin faz 15 anos Vocês acreditam? É, gente Minha pequenininha cresceu, né? E aí ficou aquela coisa do O que fazer nos 15 anos dela, né? É, porque todo mundo sabe que Fez de 15 anos Tem que ter tempo, né? Aí Tentamos negociar com ela Gente, fizemos de tudo Vocês imaginarem Oferecemos Assim, um passeio com as amigas Tipo, aqui no Rio Tem o Tivoli Park, né? Que reabriu Ela passar um dia com as melhores amigas Com a gente puxando Porque seria muito mais fácil que uma festa A princípio ela achou A ideia ótima Mas depois ela desistiu É, falamos pra ela Pegar as amigas E pro rodízio de pizza Porque aqui é muito comum Fazer isso, né? Mas não em 15 anos Não precisa ser normal É, ficam no rodízio Comprar bolo Aquela farra de adolescente, né? Também não quis Aí Um presente bom A princípio ela queria um tablet Aí Um tablet caríssimo Depois ela desistiu Aí falamos de dar um dinheiro Pra ela comprar o que ela quisesse Renovar as roupas dela As coisas que ela gostasse Levar ela Só pra comprar No shopping Com bastante dinheiro Pra ela assim Aquela coisa de Ah, hoje eu posso Meu dia Dia do sim Vamos dizer assim Não quis, gente Resumindo Vamos fazer uma comemoração Do aniversário dela Só que assim A Yasmin é uma menina Muito simples E a Yasmin não faz muito Fluflu Dessas coisas muito Tradicionais, não Então nós chegamos Num acordo seguinte Vamos fazer estilo baladinha Tá? É O que é isso? É Uma festa que foge do tradicional Porque o tradicional Tem cerimonial Aquela Aquela princesinha A passagem de infância Pra adolescência Ela não quer essa parte Pula essa parte Ela quer um espaço Pra ela dançar Com as amigas Curtir com os amigos E assim passar o dia dela Né? Então, gente Ó, correria Né? Porque já é janeiro Então eu fui atrás disso Né? Aí já arrumei um local Já arrumei a decoração Mas, gente Eu vou falar pra vocês Se vocês quiserem Até assim Depois dou dicas Menina Uma diferença De uma pessoa pra outra Só pra vocês terem uma ideia Quando eu cheguei Pra ver o salão A moça me perguntou Que ela oferecia tudo No salão Ela me perguntou Qual o tipo de festa Que eu ia fazer Eu falei Não, 15 anos da minha filha Ela tava até junto Falei 15 anos dela Gente A mulher começou a botar no papel Tudo que ela oferecia Salão Buffet Não sei o que Gente Sei que era um dinheirão Só o buffet dela Era 4.200 Sendo que esses 4.200 Foi a mais barata Porque ela falou assim Ó, você pode trazer o buffet De outro lugar Aí eu fui pesquisar Gente Ela me cobrou 4.200 Uma outra Que até fez o da minha sobrinha Quando ele fez O meu sobrinho Eu fiz 15 anos 5.500 E uma outra 8.800 Gente Só o buffet Só que eu não sei Onde vocês moram Aqui onde eu moro O buffet deixa muito a desejar Todas as festas que eu vou Que tem buffet Gente É terrível E a gente vai fazer assim Eu sempre fiz a minha satanhas De mim em casa Só que aqui gente Como vocês viram Nos últimos vídeos Tá tendo muito enchente Né Aqui no meu quintal Na minha rua Por isso Não dá pra fazer em casa Tá Eu tô com medo Porque as minhas de janeiro Janeiro é chuva de verão Então eu aluguei Um espaçozinho Que é tipo um sítiozinho É bem pequenininho Mas é tipo um sítio Tem piscina Tem um casinho agradável Preço acessível também Porque tava muito caro Gente Aqui próximo da minha casa Tava muito caro Um salão comum Sem nada Aqui perto da minha casa Na rua de trás Mil reais Não tinha Não tem nada Gente Não tem uma planta artificial Pra tirar uma foto Já onde eu vou Tem plantas naturais Tem tudo E quinhentos reais Aí eu Só que é um bairro Um pouquinho mais distante Mas dá pra ir Não é tão longe não Tá E assim eu fiz gente Decoração Ela me cobrou Mil e seiscentos Pra decorar o salão dela Né A dona do buffet lá Mil e seiscentos Eu consegui um por seiscentos e cinquenta E assim eu fui fazendo gente Pra poder caber tudo ali Pra poder fazer a festinha dela Né Mesmo sim Mas ó Mas eu tô recebendo Bastante ajuda Graças a Deus Minha sobrinha Minha sogra Minha mãe Minha cunhada Meu sobrinho Muita gente tá ajudando a gente Então tá Dando pra Encaixando Sabe Cada um dando uma coisinha Um deu bolo Um deu vestido Um deu salão Um deu um dinheiro Pro bolo A decoração Ai gente Tô muito feliz Vai ficar uma festinha simples Mas muito bonitinha Muito lindinha E eu quero mostrar pra vocês Né Porque vocês acompanham Né Aqui a minha vida Minhas filhas crescendo Então eu quero compartilhar com vocês Tá bom Eu tô na fase já Como eu te recebi essa ajuda Eu tô na fase do Das fotografias Né Aí a gente tá vendo Pra fazer foto externa Pro dia da festa A parte de som Aí a gente vai fornecer A comida Já Fez o orçamento Né Do salgado Dos doces Minha mãe vai dar uma torta salgada Também Ela vai fazer empada Né Porque ela trabalha com Essa coisa de salgada A gente não vai fazer salgada em casa Gente Porque a gente tá sem freezer Porque a gente tá sem freezer no momento Então minha mãe vendeu o freezer dela A gente deu um 3 para 5 nela A luz veio alta Ela vendeu o freezer Então a gente não tem onde guardar Vou ter que comprar pronto E vamos fazer umas coisinhas em casa Mini pizza Algumas coisinhas também Porque o cardápio vai ser bem jovial Gente Vai ser assim É Tipo Eles falam É O que é Tem um nome Gente Eu esqueci o nome Se eu lembrar eu boto aqui Escrita aqui Mas tem um nome É Comidinhas Tipo Petisquinhos Bem adolescente Porque Se não gosta de jantar Essas coisas Adolescente não gosta Então é isso A novidade é essa Vai ter esse aniversário De 2015 anos E eu vou compartilhando com vocês Tudo que for acontecendo Que eu for comprando Que a gente vai ficar Vai estar fazendo Tá Para também inspirar Às vezes tem pessoas aí Que quer fazer uma acumulação Para os filhos Para as filhas E Amei assim De ser muito caro Porque é muito caro Gente Se comprar tudo fora Buffet Tudo por fora Assim Pegar e fechar um pacote É muito caro Gente Vou falar para vocês Aqui onde eu moro De 12 mil para cima Não dá gente Não tem condições Tá Eu conheço pessoas Que vendem carro Para poder fazer a festa Hum Essa loucura não dá não Eu venderia o carro Para fazer uma obra Mas Né Para minha casa Mas Para Para a festa não Gente Não dá Vou fazer o que eu puder Ninguém vai ficar com fome Não se divertir E tudo bem né Porque eu já fui em buffet Gente Que eu não comi não Tá Meu Deus Meu primo pagou 6 mil reais De um buffet E o buffet Era péssimo Gente Esta linda Mas o buffet O marido Coitado Ficou com muita fome Porque ele não come Tato salgado Não come um monte de coisa E não passou Tá Ah novidade também Estou falando muito Gente Novidade também Arrumamos aquela infiltração Lá do banheiro Essa semana Quem acompanha Quem acompanha o canal Sabe Que meu banheiro Estava com muita infiltração Descobrimos Que é da caixa d'água Ela quando enche Ela bate na laje Escorre Atrás da casa Aí tem um buraquinho Num cano Bem assim Que vai pro banheiro Que uma vez O joelhinho ali Quebrou Aí o pedreiro veio Abriu Tirou o joelho E não fechou A água Entra por esse buraco E faz aquela Aquela Infiltração no banheiro Aí só falta pintar Tá tudo lá direitinho Até tira a cortina Porque tá ruim Comprar outra Vou mostrar pra vocês Tá Um pouquinho do meu dia Já falei demais Tá bom Bora lá pro vídeo Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele é desengordurante, ó. Aí falta limpar essa partezinha aqui. Aqui eu já limpei, ó. Limpei tudo. Aqui também, ó. Tudo limpinho. Tá? Ontem eu dei uma geral nesse fogão. Tá sujo, né? Porque eu já cozinhei nele. Mas dá pra perceber que ele foi bem fácil. Eu lavei grelha, lavei essa parte aqui, ó. Lavei tudo. Tirei os botões. Nem coloquei no paninho, ó. Mas lavei ali. Limpei tudo, gente. Até no forno. Ó. Limpei dentro do forno. Pena que não tem lâmpada, né? Porque, ó. Não tem tomada ali. Aí, ó. Limpei tudo. Gente, muita gente pergunta como tirar. Eu ainda não descobri como tirar esse aqui, gente. Já pesquisei na internet. Não descobri, tá? O ponto super negativo desse fogão é não poder tirar esse. Sinceramente, se eu soubesse que ele não saía, eu não tinha nem comprado esse fogão, gente. Porque tem que sair. Da minha mãe tá horrível. É igualzinho esse. Tá horrível. Tá muito engordurado. Tá? Se eu descobrir, eu falo pra vocês. Mas acredito que não. Porque olha como é que ele é aqui, ó. Se isso aqui movesse, ó. Isso aqui, ó. Essa pecinha fosse pra cá e pra lá. Ele sairia, tá vendo? Mas ele não sai, gente. A gente faz assim, ó. Ele nem mexe, ó. Eu passei a faquinha por aqui, ó. Mas já tem gordura por baixo, tá vendo? Mesmo lá. Isso aqui é por baixo, ó. Eu passei a faca por esse meizinho aqui, ó. Mas você percebe que tem gordura aqui, ó. E ali, ó. Já tem essa lista. Tá vendo? Uma listinha aqui, ó. É lá de baixo. Não duvido de cima, não. Mas já limpei tudo aqui também, ó. Ainda falta coisar a grelha. Porque, gente, não dei conta. Tá bem ali fora. Tá vendo? Ele tem uma mancha, ó. Aí, pra disfarçar, tem que botar um pano aqui. Um pano de prato. Gente, que raiva. O que ele tem de bom, porque esse aqui é solto, tem essa parte do vidro que não... Que não solta. Aí falaram pra tirar esse arrebite aqui, ó. Mas eu não sei se dá certo, não. Tirar esse arrebite aqui. Aí enfiar por aqui. Olha a ideia. Tirar esse arrebite, tirar essa parte aqui. E enfiar alguma coisa, um pauzinho, alguma coisa aqui por dentro. Ah, gente. Não. Não é assim que funciona. Tenho até medo de estragar de verde. Não tô podendo comprar outro, não. Ainda falta limpar a geladeira. Tá? Aqui eu já limpei tudo. O micro-ondas. Eu já tinha limpado também ontem, tá? Ó. Tá limpinho. Limpei ontem, mas não limpei por fora. Só por dentro. Gente, a minha vida é corrida. Então, eu faço as coisas aos poucos. Ali, ó. Já passei também um desengordurante em tudo. Aqui no armário. Aí eu vou trocar também essa... Essa cortina, esse tapetinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também aqui no banheiro. Banheiro é minúsculo, gente. Aí, ó, lá, ó, tá vendo? Quem lembra que ali... Sujou tudo lá, gente, tá vendo? Mas se tiver, não tá funcionando, não. Vai ter que tirar. Não vou nem limpar, porque ele não tá... Queimou, estragou. Aí, o... Vinha até aqui, tá vendo? A infiltração daqui até lá. Pegava aquela parte de lá. Ó como é que mofou, ó. Tá até um negocinho de pequeno. Meu esposo vai limpar pra mim. É, mofou até o... Lá em cima, tá vendo? De tanta umidade. De mofou, um forro, gente. Tá fugindo a palavra. Aí, ó, ele arrumou aqui. Aí, meu marido vai pegar e vai pintar. Vai ficar bonitinho. Mas aí eu tirei a cortina, porque a minha cortina tá rasgada. Tá? Aí eu vou comprar um tapetinho também pra botar ali. Ó, pra esconder aquela mancha. Que é a mancha do piso, né? Desgastou alguns anos. Querendo ou não, esse piso tem 20 anos. Então, desgastou ali. É mancha mesmo. Do piso. Não melhora. Tá? Aí eu vou botar um tapetinho ali. Botar outro... Outro negocinho daquele... Aquele ferrinho. Porque eu não tenho como botar box aqui. Aí, eu vou comprar uma cortina aí legal. Vou dar uma redecorada nesse banheiro. Porque esse banheiro tá precisando de uma boa decorada, gente. Tá muito simplesinho. Mas com essa umidade aqui... Desanimava, gente. Porque nada que eu fizesse ia ficar legal. Porque tem que pintar. Pra poder passar a diferença. Tá sem toalha. Porque eu botei pra lavar. Aí eu quero ver se eu coloco um armáriozinho aqui. Auxiliarzinho. Porque não tem embaixo. Tá vendo? Aí eu quero ver se eu coloco um armáriozinho aqui. Botar pasta. Escova de dente. Coisinha assim, né? Aqueles armarinhos que tem. Com espelho. Tô querendo botar um daquele. E lá, gente. Tirar aquele armário. Ele tá todo caído. Aquele armário ali foi o primeiro armário que eu tive na vida. Ele era de cozinha. Aí, quando o outro estragou, ele ficou bom. Botei aqui. Ele me auxilia bastante pra guardar as coisas. Escova, essas coisas assim. Pasta de dente, tá? Mas ele tá caindo. A gente tá esfarelando. Aí eu vou ter que tirar ele dali. Tô pensando em botar a prateleira ali. Tá? Como vai ter o armário aqui. Pensando em colocar na prateleira e só auxiliar. Tem um monte de traga ali em cima, gente. Não ignorem. Coisa do meu marido, tá? A maioria do meu marido. Mas tem um desinfetante também. A tinta é coisinha de cheirinho. Aquele coisa de creme lá tem que jogar fora. Essas coisas aí pra jogar fora ali. Tá? Então, assim. Mas ele é muito miudinho. Ali fica o cesto, tá vendo? Ah, a torneira tá aberta. Essa raiz. Aí, ó. Ali ficou o cesto. Mas tá lá fora. Aí fica o troninho que a raiz usa, né? Ó, os tapetinhos que eu fiz, ó. Que gracinha. Tem que trocar essa cesta. Vem aquele pontinho ali branco? Ali é um furinho. A gente tem que trocar. Tá? Trocar ele. Essas cestinhas. Tem um bonitinho de rosinha? Mas, gente. Trinta reais. Minuscula. Fiquei com uma dó. No dia da minha não tinha, né? Mas fiquei com uma dó. Uma cesta de banheiro. Trinta reais. Achei caro. Não sei se tá no preço, né? Então tá tudo tão caro, né? De repente até esse preço mesmo. Quero trocar também o porta-escova. Que esse quebrou, ó. Tá quebradinho, ó. Calou no chão e quebrou. Tá vendo? Quebrou. Tem que trocar. Dá um lopezinho nessa... Não é um pinda não, tá, gente? Tô arrumando a casa aí. Então depois eu vou dar um jeito no banheiro. Aí dá um lopezinho aqui. Botar uma plantinha, alguma coisinha. Aí isso aqui vai sair, né? Porque essa escova vai ficar dentro do armário, né? Aí aqui eu quero botar uma plantinha. O negócio de sabonete. Que o meu acabou o sabonete. Mas eu quero comprar um dispenser bonitinho pra botar. Que aí eu compro aqueles de galãozinho na farmácia. Só vou repondo, né? Isso aí, gente. É planos, planos e planos, tá? Mas não é pra agora não, tá, gente? Tô só contando pra vocês coisas que eu tenho vontade de fazer. Mas vai ser com o tempo. Ainda mais agora com essa coisa do aniversário da Yasmin. Por mais que seja assim, a gente gasta, né, gente? Tô recebendo muita ajuda, mas vai acabar gastando. E também em novembro é necessário da Raíssa. Da Raíssa eu compro só um bolinho. É só as avós e os priminhos, né? Que é os filhos da minha cunhada. Mas é gasto, né, gente? Qualquer quentezinho de festa aqui onde eu moro. É 120, 150. Dependendo da quantidade que vem, tá? E o povo daqui de casa come bem. Não dá pra comprar aqui de pequeno. Tem que ser pelo menos o médio, tá? Então, gente, deixa eu continuar aqui. E eu volto com vocês, tá bom? Amores, já acabei, né? Limpei aqui também, ó. Organizei. Já é depois do almoço, tá? Parei de fazer almoço e tal. Já lavei a louça toda. Já tá ali secando, ó. Lavei tudo. Já troquei aqui a cortina. Já passei um paninho aqui. Tá até manchado porque eu não passei o papel toalha. Eu coloquei um paninho de prato novo, né? Limpinho. Aí aqui, ó. Eu passei um... O desengordurante também. Pra pegar bastante gordura aqui, ó. Passei também, tá? Acabei não mostrando, gente. Porque a correria faz comida. Aí é muita coisa, né? Enquanto eu faço comida, eu vou limpando. Aí ficou bem... Na verdade, até esqueci, gente. Porque a gente começa e se empolga, né? Mas tá aí. Tudo limpinho. Dá falta limpar o piso. Mas eu ainda não limpei porque eu ainda vou vir lá de dentro limpando, tá? Aqui as compras da semana, meu esposo foi na rua comprar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, que era da embalagem, das sacolas. Vou mostrar pra vocês o que comprou, tá bom? Aí, amores, como eu falei, né? Meu esposo passou lá no sacolão, né? Pra comprar a feirinha da semana. Ele acabou indo sozinho. Eu só anotei, né? O que eu queria. E ele foi lá pra mim. Porque senão ia me atrasar muito. Se eu ainda sair, se vai fazer as coisas. Aí, ele foi sozinho. Então, ó. Ele trouxe batata doce. Aqui são laranja lima. Ó, tá até um Lzinho aqui, ó. Era pra ter um L, né? Mas tá somente, mas a gente bota L. É laranja lima, tá? Que a gente gosta bastante. Nossa, eu e Raíssa, depois de almoçar ou jantar, a gente ama chupar laranja, gente. Muito gostoso. Tem esse costume desde criança. Aí, aqui, ó. Maçã, tá? Pegou maçã. Aí, maracujá. Tá fazendo suco. É... Cenoura. Aqui é cebola. Limão. Pra temperar, né? Frango, peixe, carne de porco. E também suco. A gente utiliza também. Aqui, beterraba, gente. Olha o tamanho dessa beterraba. Enorme, né? Duas beterrabas. Aqui, um pouco de tomate também. Pra salada, botar na comida. Banana, gente. Olha o tamanho dessa banana. Olha que gigante. Nunca tinha visto a banana tão grande. Ai, ai. Enorme. Aí, pepino pra salada. Aqui é uva das meninas, né? Que elas gostam bastante. Ih, vizinho começou, gente. Calma aqui. Ignorem. Aqui é... É... Aí, pinta. Que ele pegou lá. Mas eu não tinha ido a embalagem. Não, tá úmido. Vai sujar aqui. E ali embaixo, muitas batatas, tá? Porque aqui, sabe que a batata reina, né? Batata pra tudo. Então, a feirinha da semana foi essa, tá bom? Aí, meus amores. Ele deu uma passada também no mercado, né? Pra pegar umas coisas que eu pedi pra ele. Tá voltando aqui em casa. Aí, ele pegou a rosquinha, né? Das meninas, gente. Pensa no amor dessas rosquinhas. Que as meninas aprenderam a comer essas rosquinhas. Aí, já viu, né? Então, ele pegou duas embalagens. Duas saquinhas, né? Duas desse. Aí, pegou um xarope desse aqui, ó. Que é xarope de guaraná com açaí, tá? Aí, um pãozinho desse aqui, ó. Da Pancas. As meninas também gostam de lanche. Isso aqui é tudo pra lanchinho, tá? Lanchinho da tarde. Aí, um orégano que o meu acabou. Eu gosto de pegar um saco grandão. Mas aí, ele pegou esse pequenininho mesmo. Porvilho também. Pra lanchinho das meninas. E farinha de rosto. Que acabou trazendo dois saquinhos desse assim, ó. Que eu também já tava sem a farinha de rosca, tá? E trouxe também uma escova pra Yasmin. Que ela tava precisando. Na verdade, ela perdeu a escova dela. Não sabe onde foi parar. Aí, teve que comprar uma. Eu tava sem em casa, né? Então, de lanchinhos, né? Pra as meninas. Pra semana foi isso que ele comprou, tá? Tem também alguns biscoitinhos, né? Pra assim, acrescentar. E também tem milho de pivoca, né? Então, eu faço bolo também. Dá pra passar mais de uma semana aí com esse lanchinho, tá? A gente vai variando dia a dia. Elas costumam, às vezes, de fazer pastel. Eu faço um pastelzinho pra elas. Aí, a gente vai dando o nosso jeito, né? A dona de casa, a mãe. A gente vai dando aquele jeitinho brasileiro. Tá bom? Amores, vim aqui finalizar, tá? Eu já dei uma barridinha aqui na casa. Mas, como já tá tarde, já vai... Ó, três horas, ó. Hoje foi um dia bem corrido aqui em casa. Mas, consegui, né? Venci. Iasmin tá na escola. Ela tá ficando de meio de meio. Na escola agora, até 4h40. É o horário dela, tá? Todos os dias. Ontem não teve aula, não. Às vezes, é um dia um pouquinho mais cedo. Depende do professor, tá? Mas, o horário dela é esse. Meio de meia a 4h40. Aí, eu já higienizei, tá? As frutas só tá ali. A maçã, uva e tomate. De molho, mas não foi enxaguar e guardar. Tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não esqueça de clicar em gostei. Se inscrever aqui abaixo. Fazer parte da sua família, tá? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!